E aí galerinha, se vocês não deixarem o like, eu vou esmagar todo mundo aqui no PKXD Eu sou o Incrível Hulk E aí gente, beleza? Eu sou o Gabarim e sejam bem-vindos a mais um vídeo E o Hulk mandou vocês deixar o like, beleza? Olha que legal gente Tô aqui hoje com o bonequinho do Incrível Hulk aqui na minha mão galera O fundo tá com uma luz verde e o Hulk tá junto aqui comigo Porque nós vamos criar o Incrível Hulk aqui no PKXD, gente Exatamente, vamos virar o Hulk galera, olha só que top mano E o Hulk tem uma mensagem pra vocês Deixa o like aí gente, beleza? Só isso que eu peço pra me esmagar todo mundo Só isso, falou Olha que da hora o bonecão mano, esse aqui é o meu bonequinho do Hulk gente Deixa aí nos comentários qual boneco de super-herói você tem, beleza mano? Esse Hulk aqui é muito bonito, bem fortão, bem legal galera E vamos nessa, temos aqui com nossos inscritos gente Vou fazer um dab aqui ó Uh, 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 ó que top mano, vou dançar, vou dançar Deixa eu botar a dancinha aqui gente Ó, a dancinha da galinha Tô fazendo a dancinha da galinha gente Olha só que muito, muito louco galera Mas vamos lá gente, tá na hora, tá na hora Da gente criar o nosso personagem do dia Que é o Incrível Hulk Então, vamos lá ó Vamos dar uma olhadinha aqui ó Que que a gente tem? Nós temos aqui, deixa eu tirar minha máscara Nós temos aqui galera, muitos itens bacanas Pra tá fazendo o Hulk ó A gente tem uma cara ó, com os dentão ó Com os dentão, tá vendo meus dentes ó Igual o boneco gente, tão vendo? Meu boneco ele tá mostrando os dentes ó Então, é legal a gente fazer o nosso boneco aqui do PKXD Mostrando os dentes também Vamos ver um cabelo O cabelo do Hulk é meio embaraçado né ó Mas não é tão grande assim não Vamos ver o cabelo pro Hulk gente Moicano, será? Hulk não tem moicano? Hulk não tem moicano galera Esse aqui? Esse aqui pode ser também Vamos ver esse aqui Esse aqui ó, tem um monte de cabelo gente Tem um monte de cabelo galera Que tal fazer o Hulk com o cabelão verde? Será gente? Vamos fazer o Hulk com o cabelo verde? Hulk tem cabelo verde galera? Eu vou fazer o Hulk com o cabelo verde Será? Vai ficar legal? Vamos botar outro aqui ó Vamos botar outro aqui ó Esse aqui ó Tem esse e tem esse aqui Ou o nosso próprio cabelo O que que vocês acham? Faço o Hulk com o cabelo verde ou normal mano? Ó, tem esse cabelão aqui também Tem esse cabelão aqui também Tem esse aqui também Eu acho que eu vou fazer com o meu cabelo normal mesmo Beleza galera? Vou fazer com esse cabelo aqui mesmo Então vamos pra próxima Ou não? Ah não, quer saber? Verdão Cabelo verde mesmo Vamos cabelo verde mesmo galera E agora vamos colocar uma roupa verde no Hulk Vamos ver a roupa verde aqui ó Essa roupa aqui? Não Essa aqui galera também não Vamos fazer uma roupa bem top pro Hulk mano Eu vou colocar essa roupa aqui ó Essa roupa aqui gente Deixa eu tentar a amizade aqui Roupa verde galera Roupa verde Vamos pintar também a pele do nosso personagem né? Que o Hulk é verde Olha só o Hulk meu amigo Vai ficar top demais galera E agora o Hulk ele tem uma bermuda roxa Será que é essa aqui ó? Será que essa aqui é a única que tem roxa? Vamos ver ó Tem uma calça roxa galera Eu vou colocar essa aqui ó Bermuda roxa ou calça? Tem a calça e tem a bermuda ó Tem essa calça E tem essa aqui Que é praticamente igual Essa aqui custa 5 mil E essa aqui custa 50 Deu na mesma galera Eu vou colocar essa aqui E agora eu vou colocar um tênis verde Pro nosso amigão Hulk mano Vamos ver aqui ó Esse tênis aqui ó Ficou da hora Esse aqui ó Esse aqui beleza E vamos colocar o cabelo preto mano Esse cabelo verde aí não combinou muito não né galerinha Vamos falar a verdade Esse cabelo aí não combinou muito não E agora eu vou colocar esse cabelão aqui Fechou Esse cabelo aqui mesmo ó Vamos lá Vamos lá Comprei Olha só Eu virei O incrível Hulk Olha que top ó O Hulk tem uma bermuda ó O Hulk tem uma bermuda roxa Só que no Pegacido ele não tem uma bermuda roxa Então a gente colocou É Uma bermudinha Uma calça nele né O nosso incrível Hulk Ele é descalço E a gente colocou aqui Um tênis verde Nele gente E o cabelão E a cara Com os dentão Aparecendo E agora vamos lá mano Que o incrível Hulk Ele faz uma coisa Ele pula mano O Hulk Ele pula muito alto Vamos comprar aqui ó Esse super suco galera E agora Eu vou pular Por cima de tudo Se liga gente Cê tá doido Onde eu tô Onde eu tô galera Vamos ver se o pessoal consegue chegar aqui Boa Olha onde eu tô gente Eu sou o incrível Hulk Olha pessoal Tudo lá embaixo Querendo alcançar a gente ó Vamos ter que comprar suco Pra vir pra cá ó Ó o pessoal vindo Ó o pessoal vindo pra cá Mano Eu tô muito Muito no alto mano Eu tô no topo da cidade ó Só não tô mais alto Que o farol né Porque o farol ó Vou mostrar pra vocês o farol Boa O farol aquele ali na frente ó O farol é enorme galera Deixa eu chegar com uma pessoa aqui ó Vou descer Uhuuu Mano Que louco Mano Muito da hora Seu Hulk aqui no PKJD galera Eu tô me sentindo Hulk mesmo ó Eu pulo bem alto galera Olha como eu pulo alto Vamos subir no robozão Será que a gente consegue Ih vai acabar meu efeito Boa Vamos ver se a gente consegue aqui Subir no robozão Ih não conseguimos Ih não conseguimos galera Vamos lá comprar mais um suco E que tal agora a gente apostar corrida Vamos nessa Vamos apostar corrida aqui Com o incrível Hulk no PKJD Mano Vai ser top galerinha Vai ser muito legal Já peguei aqui o meu suco E vamos agora pro robô Vamos pro robô Apostar uma corrida Quero ver quem vai ganhar Vamos lá Vamos lá Já entrei aqui Quando começar a corrida Eu já tomo meu suco Vamos ver o pessoal tá aqui ó Olha quanta gente Já vieram aqui no robozão Ó O pessoal Já veio aqui pro robozão A corrida tá em andamento ainda gente Tem que esperar acabar ó Vamos esperar a corrida acabar Aí sim A gente pode tá entrando Pra jogar aqui mano Vamos lá ó Já veio aqui Um Dois Três pessoas E a corrida vai começar Em vinte Segundos Enquanto isso Eu vou fazer uma coisa aqui ó Eu vou aceitar uns Pídios de amizade ó Beleza Já aceitei aqui gente Já aceitei um monte de amizade Se você quer ser meu amigo Me adiciona aí H Marim Igual o nome do meu canal GH Marim E deixa o like nesse vídeo Se você gostaria de participar De um vídeo aqui De PKXD também Mano eu não consegui comprar Boa Agora foi Agora foi galera Comprei Dezoito segundos Agora Quinze segundos pra começar Galera A corrida Ai meu Deus Eu não quero sair não Eu quero continuar Não quero sair da corrida não Meu Deus Quase que eu saí da corrida gente Vamos lá Vou tomar esse negócio já Três Dois Um Três Dois Um Tá Valendo Já aceitei Vamos lá gente Nossa Incrível Hulk Tô pulando bem alto Boa Será que é esse aqui? Já aceitei galera Calma Vamos lá Boa Tô pulando bem alto galera Meu Deus Não é pra pular pra trás não Ai eu pulei errado Vamos nadar Vamos nadar Vamos nadar Caraca mano Vamos 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 Boa Olha só Eu tô passando pelo labirinto por cima E o cara já me passou ali ó Nossa galera O cara já me passou mano Vamos ver Vamos ver Boa Já pulei pra cá O Hulk tá bravo galera E a gente ficou em segundo lugar E a gente ficou em segundo lugar Com o incrível Hulk Vamos ver quanto a gente fez Ó O cara fez aqui Ah meu Deus Deixa eu ver aqui ó Vou pegar mais moedinha Duzentos moedinha Pra nosso caixa Cinquenta e um segundos O cara fez em quarenta e cinco segundos Agora vamos voltar pra cá galera E vamos fazer o seguinte mano Vamos fazer o seguinte Eu vou pra minha casa Vamos chamar o pessoal pra minha casa aqui ó Eu vou deixar a minha casa inteirinha verde galera Vamos ver se a gente consegue ó Pelo menos a entrada dela verde ó Vamos lá Essa aqui pra vocês não conhecem É a minha casa gente Olha só Essa aqui é a minha casa mano Muito bonita Tem meu quarto aqui ó Tinha uma cozinha aqui Mas eu perdi a cozinha galera Não sei o que aconteceu mano ó Eu tinha uma cozinha aqui galera Eu vou colocar um item aqui mano Eu quero saber o que tá acontecendo gente Ó Quando eu saio da minha casa de novo O item sobe velho Eu não sei o que acontece ó Sai da minha casa Sai da minha casa Vamos ver se o item fica agora Boa Vamos ver Vamos ver Ó O item sumiu Bugou mano Cê tá doido galera Bugou velho Tá bugado esse negócio gente Tá bugado Tá bugado Vamos lá Nossa tem que comprar um robô Ó que top gente Ó quanta coisa tem que comprar aqui Olha que legal Dá pra comprar umas coisas pra fora da minha casa galera Eu não sabia disso Ó dá pra comprar uma banheira Dá pra comprar uma piscina Dá pra comprar um monte de coisa Vamos lá que eu vou pintar a minha casa agora Vamos aqui no papel de parede Verde Cadê? 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 Eita lasqueira Não tá aparecendo Calma aí gente Vamos lá Vamos voltar aqui Boa Vamos aqui na minha casa Vamos voltar verde Boa Minha casa inteira verde agora E vai ser piso verde também Quero piso verde Será que tem piso verde? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Será que tem piso verde galera? Não tem piso verde Mas vai ser esse aqui ó Preto e verde Agora sim ó É a casa do Hulk agora galera Tudo Tudo verde Mas gente Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje aí Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto Beijinho Abracinho Tchau tchau E até a próxima Tchau 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 Tchau